Olha só o vídeo desse cachorro aqui, ele tá descendo uma rua, como eu vou mostrar pra você agora, aconteceu em Curitiba. Aí o carro em alta velocidade atropela esse cachorrinho e vai embora. Coisa feia, né? O motorista desse carro, será que ele não percebeu que ele atropelou um cachorro? Será que ele não percebeu? Rafael, amigo meu, quando observou que esse cão foi atropelado, tá vendo esse carro de gás aí? Ele fez a conversão e foi atrás desse motorista, tava nem aí com nada, nem aí com nada. Eu gostaria muito de mostrar a placa do veículo aqui, a produção tá dizendo que não é recomendável, porque nós recebemos essa imagem, não temos certeza de que realmente é, mas quando essas coisas acontecem, dá uma vontade de mostrar o rosto, mostrar a identificação. Eu sei, gente, eu sei, o cachorro tá no meio da rua, eu sei disso. Mas o rapaz, quando ele observou o cachorro vindo de longe, e é isso que revoltou as pessoas que estavam ali, ele não desacelerou. Ele fez contato visual com o cachorro lá de trás e ele não desacelerou. Ele passou sem desviar e não voltou pra prestar socorro. Não é obrigado, não existe nenhuma lei que diz isso. Não é legal, mas é imoral. Você fazer um tipo de situação dessa, passou da hora de nós cobrarmos dessa gente que acha que pode judiar dos animais. Não pode. Quem bate, quem mata, quem não gosta de animal de estimação, não tem problema não gostar. Mas se judia, compra a briga com a gente aqui, você pode ter certeza.